A todas e todos, em primeiro lugar eu queria dar os parabéns ao AP por essa mesa. Tivemos um real debate com a contradição que a rica e saudável é presente nas diversas falas. Então isso aqui é, não é quem dê participação. Acho que foram tocados aqui alguns aspectos que eu gostaria só de rapidamente recuperar. Não acho que quem vem falar aqui, secretário Guarante, ou em qualquer outra audiência pública, esteja procurando palanque. Eu acho que todas as falas, elas devem ser respeitadas como tal, como manifestação dos cidadãos e cidadãs de Interval. Não é buscando palanque. Acho que a participação exige do gestor que está abrindo um processo de participação, a real disposição de abrir mão do seu poder de decisão único e exclusivo. É assim que se faz participação. E para a participação, acho que vocês falaram, é necessário entender do que está sendo discutido. E as audiências públicas, me desculpe, não temos conseguido buscar formas mais adequadas e mais educativas até, e que convidem a participação. Temos, inicialmente, audiências públicas, eu falo isso porque eu vou a todas, audiências públicas, onde o gestor público fala durante uma hora e meia, e depois nós temos três minutos para fazermos o nosso exercício de síntese. Nem sempre o que nós falamos é considerado. Na OUC, por exemplo, a maior parte das nossas propostas, ela foi rejeitada. A única proposta que o Parandier gosta muito de citar, como tem a minha proposta, que foi atendida, foi tirar o território que pertence à Universidade Federal Fluminense, da área da OUC, até porque lá nada poderia acontecer de diferente com a proposta de aliançamento que está colocada e aprovada para o centro de Niterói. Na OUC, não sei se os senhores sabem, todo o recurso recolhido pela autórmonerosa do direito de construir, nenhum centavo irá para o Morro do Estado, Chácara e Arroz, que é o maior complexo de favelas da cidade de Niterói, e que está dentro da área da OUC, e é a área mais precária deste território. Depois, no PUR de Penotiva, também não foi delimitada nenhuma área vazia para a habitação de interesse social. Mas no plano diretor está dito que as ocupações informais serão evitadas. Gostaria de saber como, porque também o plano diretor não determina nenhuma área vazia para a habitação de interesse social. Os trabalhadores de baixa renda desta cidade, que não são poucos, existem mais de 40 mil unidades em assentamentos precários, em favelas em Niterói, Niterói que tem a mais alta renda per capita, familiar per capita, do Estado do Rio de Janeiro. Não tem lugar nenhum reservado para moradia de interesse social. Onde esse trabalhador vai buscar moradia? Como ele vai ter acesso ao seu direito constitucional de moradia? Também, o fundo que era exclusivamente de habitação de interesse social, foi transformado em fundo de desenvolvimento urbano. E não só está garantido, salvo um ano, que 30% desse recurso vai ser usado para habitação de interesse social. Quando era todo o dinheiro da autóquia, do direito de construir para habitação de interesse social, eu escutei o secretário, à época, dizer que este dinheiro era insuficiente. Nós escutamos, não é cheato, que o dinheiro já era insuficiente. Eu pergunto, e agora? O dinheiro está sendo drenado para meio ambiente, que eu descobri hoje que tem muito dinheiro. para mobilidade e habitação. Nós vamos continuar condenando os trabalhadores que constroem essa cidade a morar em área de risco, porque ninguém procura área de risco para botar na sua família para morar. Ninguém. É falta de opção. Agora, eu queria falar também, não é a minha praia, mas eu queria fazer uma pergunta. já que eu sou uma mera arquiteta. Que eu saiba, a Constituição de 88 estabeleceu que o ente federativo responsável pelo uso, por definir o uso e ocupação do solo, é o município. O município pode dizer o que vai acontecer em cada parcela do seu território, quando faz o zoneamento que o secretário apresentou. Depois, essa Constituição também estabeleceu que hoje o direito de propriedade, ele não é individual absoluto. Ele está, ele tem que estar, ele está sujeito à função, à sua função social, assim como a cidade também está. Então, pergunto eu, por que que o município não pode direto estabelecer na orla da Lagoa de Itaipu, estabelecer a pera da Lagoa de Itaipu como área de preservação permanente? Quando estabelece isso, não está tirando propriedade de ninguém. Está fazendo mais uma zona, como eu gostaria muito de ver, a zona especial de interesse social vazia, para poder construir a habitação de interesse social, como nós temos zonas residenciais, temos zonas de recuperação. Aliás, esse plano, ele inovou na sua nomenclatura. E aí, eu não posso deixar de fazer essa observação. Depois que todo mundo aprendeu o que era a fração urbana, o estamos a aprender, quando todo mundo já aprendeu o que era a fração urbana, a fração urbana saiu de moda e entrou as macrozonas, as subzonas. Essa nova nomenclatura. Eu acho que a gente tem que começar a tentar facilitar. Isso é uma orientação do Ministério das Cidades, desde sua criação, quando ainda era o Ministério das Cidades que a gente sonhou, coloca, o plano diretor tem que ser linguagem. Alba falou, participação, linguagem, fácil. O plano diretor não é para planejador urbano, advogado, ler. É para a população ler. E quando ela lê, lê, ela tem que entender. Então, não pode ser um calhamaço, porque as pessoas não vão ler. Ele tem que ser, e ele deve ser o mais autoaplicável possível. O nosso plano diretor, ele não vai ser executado se não tiver leis complementares. Ele tem uma listagem de instrumentos que permite controlar o valor do solo, mas nenhum deles é aplicável, porque não está marcado no território. Nada está marcado no território. Então, se fala em IPTU progressivo, em ocupação compulsória, para evitar a especulação imobiliária, mas não temos isso no território, não vai ser aplicado nunca. Aliás, já está desde 2002, que está no plano diretor, e nunca foi aplicado. Então, primeiro eu queria saber a minha dúvida quanto aos limites da propriedade, e depois eu queria escutar um pouco como é que se pretende, que não seja por políticas de remoção, como é que se pretende, e nem por força policial, evitar as ocupações informais, se não temos lugar para construir habitação de interesse social para essa parcela da população. Obrigada. Agora, para dar um ensinamento de dois limites.